Dá tempo aqui, meu diretor? Ah, que homem! Que atleta! É, eu tô sorrindo assim, porque essa foto foi antes da prova, viu, Nike? Depois da prova, não dá pra rir, não, não dá pra rir, não. Ela falou, vamos fazer de uma vez a foto, falei, faz e guarda, viu, meu filho? Aí, ó, boa tarde, Nico, aqui é a Tatiana de GV, te encontrei domingo na corrida da PM. Minha mãe, Fátima, e minha filha, Lídia, Júlia, são suas fãs. Continue com essa simpatia que você tem, você faz a diferença na vida das pessoas. Obrigado, meu bem. Ela tava na caminhada aqui, ó. 3K. E eu aqui, ó, 6K. Corrida. Me explicaram o porquê da numeração alta da Nike. É ordem alfabética. O Nike fica esperando, tá meia noite pra abrir, e pra ele ser o número 1. Seu nome é Vanic. É ordem alfabética, tá me explicado lá. Um beijo pra turma aí, um beijo pra turma que participou dessa prova. Como teve gente que fotografou comigo lá, alguns colocam no Instagram, mas o Instagram é meu trancado. Não dá, se você não tiver me seguindo, você não consegue me marcar, não. Bubiça é isso, né? Eu vou tirar isso de lá. Olha lá, que cara feio. Esse rapaz me tirou foto. Boa tarde, Nico. Manda um alô pra nós aqui em Poté. Estão sintonizados no BG. Alô, Antônio. Tamo junto, Antônio. Forte abraço pra todos de Poté. Balança, Poté, pra mim. Balança, Poté. Ela pede uma lacacheta. Vai, próxima. Boa tarde, Nico. Você não viu a cara que eu tava lá, não? Hã? Não tem como tirar foto bonita? Que não tem. A foto que a moça tirou lá, rapaz. A moça tirou foto bonita. Boa tarde, Nico. Sou o Fábio Vernec, do bairro Altinópolis. Seu programa é nota... Hã? Se o quê? Mil, milhão? Hã? Um bilhão. Um bilhão. O Valby falou um milhão. O Valby, velho, a gente é uma pobre mesmo, né? Não pode ganhar dinheiro, não. Aquele cálculo zero, tudo errado. O zero... O zero à esquerda não serve. É, mas ele faz a diferença à direita ali, ó. Deu, você tá à próxima. Ué, teve o jogo da seleção hoje? Nico, gostaria de desejar um feliz aniversário pra minha tia Natália. Querida tia, diz o Kyla Jr., nesse dia especial, quero expressar toda a minha gratidão por ter você em minha vida. Sua presença traz alegria, amor e sabedoria pra todos nós. Desejo o aniversário repleto de momentos felizes, saúde, paz e realizações. Que cada dia seja celebrado com sorrisos e abraços calorosos e que a felicidade esteja sempre presente em seu caminho. Feliz aniversário, tia querida. Eu te admiro muito e te desejo apenas o melhor pra você. Parabéns, Kyla Jr., parabéns pra ela. O Valby acha que eu não consigo ler quando a mensagem é grande, ele acha que eu vou estourar? Não adianta, não tem pegadinha.